Olá e bem-vindos a todos. Um impostor é, por definição, uma pessoa que engana por meio de falsas aparências e finge ser outra pessoa, geralmente usando truques inteligentes. Podemos dizer que alguma hora ele vai ser pego, acabará negando todas as acusações. A história não mostra que certos impostores têm uma pele dura, e que seus autores fazem o melhor que podem para manter a comédia. Mas até onde eles podem ir para desempenhar um papel que não é deles? Bem, fique à vontade. Hoje vamos descobrir 5 dos maiores impostores de artes marciais que finalmente foram descobertos. Vamos começar! Lutar contra um lutador de MMA usando apenas o seu Ki ou energia astral nunca foi uma ideia boa. E certamente não é o mestre Yanagi que dirá o contrário. Este sensei japonês, Yanagi Ryuken, de 74 anos, tinha a pretensão de derrubar um jovem lutador de MMA, e isso sem tocá-lo fisicamente. Isso mostraria a qualquer um o seu incrível poder, porque o sensei Ryuken afirma, como muitos outros antes dele, ter dominado a misteriosa e antiga técnica do nocaute sem contato. Houve até mesmo vários vídeos circulando na internet mostrando os incríveis feitos do sensei, e como você vê, o velho mestre se esquiva dos ataques de seus alunos e os atira ao chão. Tudo o que ele tem que fazer é fazer gestos simples com as mãos, sem tocá-las. E para provar seu ponto de vista, eles chegaram ao ponto de prometer uma recompensa de 5 mil dólares americanos a qualquer um que pudesse vencer o mestre. Assim, em 2006, o sensei entrou numa briga com Iwakura Tsuyoshi, jornalista e ativista político japonês treinado em judô, karatê e jiu-jitsu brasileiro. Diante de uma multidão de cerca de 500 espectadores e sob o olhar das câmeras, o jovem praticante de MMA entrou em alvoroço contra o velho. Ele deu vários chutes e socos na cara. No final, ele o deixou ajoelhado no chão sangrando. A luta, que deveria ter sido espetacular considerando o uso dos poderes do sensei, foi na verdade transformada no local em uma batida comum. Mas, você pode perguntar, como Yanagi e seus alunos se sentiram depois que sua arte marcial foi tão publicamente humilhada? Bem, ao invés de simplesmente admitir seu engano, eles alegaram que o sensei estava doente naquele dia. Portanto, seu ki era menos eficaz. Para muitos americanos, George Delman é um experiente instrutor de artes marciais, especialmente porque ele popularizou o uso de pontos de pressão na prática das artes marciais nos Estados Unidos. Mas, para muitos outros, ele é um vigarista comum que usa métodos fraudulentos para comercializar seus inúmeros livros e seminários. Na verdade, ele chama seu estilo de karatê Ryukyu Kenpo. Baseia-se na teoria do knockout sem contato. É uma espécie de projeção de força vital e que pode derrubar um homem sem nenhum contato físico. Entretanto, Delman não forneceu nenhuma prova científica de que seus métodos são eficazes. Afirmando a autenticidade de sua técnica e querendo provar sua credibilidade, Delman aceitou um convite do National Geographic Channel. O objetivo era colocar à prova o seu knockout. Mas, durante o programa, ele e seu parceiro Leon Jay não conseguiram derrubar Luigi Garla Shelly, um pesquisador italiano que queria expor o falso karateka. No vídeo, vemos ele tentando deixar o italiano cético inconsciente, passando as mãos sobre o rosto, mas sem sucesso. No entanto, mesmo diante deste amargo fracasso, Delman não desiste. Ele continua a afirmar que seu poder e suas técnicas são reais. Ele chegou ao ponto de justificar sua humilhação no programa com desculpas ridículas. De fato, o impostor americano argumentou que seu poder do Ki poderia ser anulado por muitas razões. Este é o caso. Segundo ele, se, por exemplo, a pessoa tivesse a língua na posição errada em sua boca ou se levantasse um dedo do pé enquanto apontava o outro para baixo. Como já vimos, os impostores não se deterão em nada para fazer seus pequenos truques, e você pode ter certeza que eles competirão com engenhosidade para que suas imposturas durem o máximo de tempo possível. J.K. Ross é um desses vigaristas, fingindo ser algo que ele não é. Ele até recebe benefícios e respeito que certamente não merece. Ele afirmou ser faixa preta no jiu-jitsu brasileiro, e também chegou ao ponto de abrir uma escola para transmitir seus supostos conhecimentos aos seus alunos. Na verdade, Jay estava tão seguro de si mesmo que não hesitou em se deixar filmar durante suas sessões de treinamento antes de postar os vídeos no YouTube. É em grande parte graças a estes vídeos que Jay será finalmente exposto. Infelizmente para ele, estes vídeos foram vistos por verdadeiros profissionais do MMA. Qual foi a surpresa de Mike Paladino e seus amigos, todos fervorosos praticantes do jiu-jitsu brasileiro, quando perceberam a enormidade dos erros técnicos cometidos pelo pseudo-treinador? Sabendo que, neste esporte, a técnica de ensino impróprio pode facilmente levar a lesões graves ou até mesmo a morte em casos extremos. Eles decidiram confrontar Jay para expor todas as suas mentiras. É claro que eles imortalizaram toda a cena em um vídeo que mais tarde se tornaria viral. No clipe, que tem cerca de 10 minutos de duração, vemos Mike Paladino confrontando Jay sobre sua impostura em relação ao seu status de faixa preta. O jovem lutador do MMA tentou argumentar com o impostor, contando-lhe os erros que ele havia cometido em seus vídeos de treinamento. Ele argumentou que estes eram erros mortais no caso de uma luta real. No entanto, J.K. Ross não o nega e continua alegando sua inocência. Ele até finge estar indignado com as acusações contra ele, mas sua recusa em confrontar Paladino é prova irrefutável de suas mentiras. Após o lançamento do vídeo, J.K. Ross fechou sua escola falsa e fez suas malas para o Brasil, onde ele está fazendo aulas de jiu-jitsu para ter mais credibilidade e não passar por esse problemão novamente. Na categoria de peso pesado dos impostores mais audaciosos, há aqueles que chegam ao ponto de afirmar terem inventado sua própria arte marcial, enquanto fazem as pessoas acreditarem em sua originalidade e eficácia em combate. Entretanto, Sijoviktor deixou claro que ele está na origem de uma nova arte marcial 100% russa. Ele até o batizou de Shoryok. Ele teria sido inspirado por uma arte marcial russa no final dos anos 1890. Parece uma espécie de dança com movimentos acrobáticos de perfuração. Mas como Viktor é um homem que não faz as coisas pela metade, ele incluiu uma versão caseira desta arte marcial. É uma mistura de diferentes técnicas de Kung Fu, tais como a águia e o louva-deus. O resultado da mistura improvável é o Shoryok, como Viktor chamou. Mas basta assistir a um de seus vídeos de treinamento no YouTube para se perguntar sobre a validade da arte marcial. Porque com socos que parecem mais a dança de um dançarino, é difícil imaginar que ele teve a audácia de desafiar alguém no ringue. Outro mito acaba de cair com este vídeo hilário direto do arquipélago havaiano, mostrando o quão mentiroso alguns mestres podem ser. Durante uma apresentação para o canal de televisão Hawaii News, Bruce Silva, que se descreve como um grandmaster do Shaolin Kung Fu, desmascara-se ao vivo no conjunto do programa. Sua demonstração consistiu na famosa quebra de tijolos ou shiwari, uma antiga técnica de artes marciais que envolve a quebra de objetos sólidos, como tijolos ou pedaços de madeira, usando apenas uma parte de seu corpo. Para sua demonstração, Silva alinhou lajes de concreto na sua frente. Para seu primeiro desafio, ele usou um único copo para quebrar uma laje. A laje quebrou em duas sob o efeito do mini-choque, sem que o vidro quebrasse. Diante de tal proeza, o apresentador, Steve Uerrar, não pôde deixar de tocar as outras placas de concreto para medir sua força. Foi uma má ideia. Assim que ele tocou as placas, elas se quebraram como se fossem feitas de isopor. Ele realmente não sabia quem recorrer agora a que sua decepção havia sido revelada. Então, para fazer contra a má sorte, um bom coração e, acima de tudo, tentar salvar a face, o anfitrião ainda deixou a Silva a oportunidade de continuar seu último desafio. Isso foi para quebrar várias placas falsas de concreto com sua cabeça. Ainda feliz que o ridículo não mate. Os fãs de filmes de luta conhecem seus filmes como a palma da mão. Seu nome é Steven Seagal. O ator americano de 68 anos se tornou uma estrela dos filmes de ação no final dos anos 80. E é muito famoso e procurado ainda. É verdade que o carisma do ator, assim como sua aparência, desempenha um papel importante em sua fama mundial. Mas se o público gosta de seus filmes, é também por conta de seu perfeito domínio das artes marciais. Poucas pessoas sabem que por trás do ator está um sétimo Dan Aikidoka, que foi o primeiro estrangeiro a dirigir um dojo no Japão. Mas por ter assumido o papel de durão, quebrando constantemente os braços e pernas dos vilões dos filmes, ele teve que enfrentar duras críticas, aqueles de seus muitos detratores que o veem nada mais como um vulgar lutador de ferro velho, sublimado apenas pelas câmeras. Essas mesmas pessoas não hesitam em dizer que em um ringue de verdade com um verdadeiro lutador, Steven Seagal não duraria muito. Mas o ator saiu de sua lendária reserva para tentar provar que estavam errados. Assim, quando no UFC 126, o brasileiro Anderson Silva derrubou seu oponente, Wilton Belfort, com um chute frontal impressionante. Steven disse à imprensa que foi ele quem ensinou o golpe para Anderson. Diante da enormidade da declaração, Anderson recebeu a palavra depois e negou completamente isso, dizendo que ele treinava este chute a vida inteira. Mas para não ferir o ego do ator, Silva prosseguiu dizendo que Seagal lhe ensinou um pequeno movimento na técnica, que melhorou sua eficácia. O que você achou desses seis pseudo-artistas marciais? Conte pra gente nos comentários.